E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais uma dica de setup do Forza Horizon 4. Durante as lives que eu faço do Forza Horizon 4, o pessoal pede muito pra me mostrar as peças desse carro e o setup que eu fiz nele, porque é muito difícil eu perder uma corrida com esse carro, ele ficou muito bom. Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links de umas corridas que eu fiz com esse carro, se caso você queira conferir depois. Não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like aí como feedback. O próximo carro que eu quero trazer é um off-road pra você correr em pista de cross-country em rally. O que você acha disso? Deixa aí nos comentários. Ok, vamos começando aqui na oficina de aprimoramentos e eu vou aqui direto para a conversão. Primeiro a gente vem aqui na troca de motor, que eu vou mostrar pra você aqui que eu usei o motor V8 6.2 nesse carro. Aqui na troca de conjunto de transmissão, você não precisa mexer em nada porque ele é 4x4 original e você sabe que é muito importante o carro ser 4x4 aqui no Forza Horizon 4. Aqui na aspiração eu coloquei o turbo compressor. Aqui na aerodinâmica e aparência eu coloquei o para-choque de corrida e eu coloquei também o aerofólio de corrida. O restante aqui eu não mexi em nada. Aqui no pneus e aros eu não coloquei composto de pneus. Aqui na largura de pneu dianteiro eu coloquei o máximo. Aqui na largura de pneu traseiro eu também coloquei o máximo. Aqui no estilo de aro eu coloquei esse modelo aqui. Aqui no tamanho do aro eu não mexi em nada na parte dianteira. Aqui no tamanho do aro traseiro eu coloquei em 18. Porque assim ele ganha um pouco de mais peso e tem como eu colocar mais potência nele. Mas isso você só faz quando você realmente precisa. Aqui na largura da pista eu coloquei o máximo na dianteira. E a largura da pista traseira também eu coloquei o máximo. Aqui no conjunto de transmissão, a embreagem eu coloquei a de rua. A transmissão eu coloquei a esportiva. A linha de transmissão eu coloquei a de corrida. O diferencial eu coloquei o de corrida. Aqui na plataforma e controle, freios eu deixei original. Molas e amortecedores eu coloquei o de corrida. Barra estabilizadora dianteira eu coloquei o de corrida. Barra estabilizadora traseira eu coloquei o de corrida. Reforço de chassi eu não coloquei nada. Redução de peso eu reduzi o máximo de peso. Aqui no motor, admissão eu coloquei a de corrida. Sistema de combustível eu não coloquei nada. Inguição eu coloquei a de corrida. Escapamento eu não coloquei nada. Eixo de comando eu não coloquei nada. Válvulas eu coloquei esportivas. Bloco de motor eu não coloquei nada. Pistões eu coloquei o de corrida. Aqui no super compressor eu deixei o original. Intercooler eu não coloquei nada. Refrigeração de óleo eu não coloquei nada. Volante do motor eu deixei o original também. Ok, essas foram as peças que eu coloquei no carro. Agora a gente vai ver o setup que eu fiz no carro. Porque isso é muito importante também. Se tiver algum carro que você gostaria que fizesse o setup dele. Deixe aí nos comentários para mim. Não se esqueça se você curte esse tipo de conteúdo. Deixa um like aí como feedback. Nessa parte de tunagens eu não vou entrar muito em detalhes técnicos. Porque vocês sabem que antes da gente chegar nessa parte aqui. A gente precisa fazer alguns testes. Fazer alguns cálculos. Se você está chegando agora no canal. Não conhece os outros vídeos mais avançados de setups. Deixe aí nos comentários que eu mando o link para você. Ou eu vou deixar os vídeos aí na descrição. Para você dar uma olhada depois. Aqui em pneus. Como eu fiz o cálculo do carro. Eu percebi que a parte dianteira dele é mais pesada do que a traseira. Então eu optei por deixar 1.3 na frente. E 1.0 atrás de pressão de pneu. Aqui nas marchas. Só dá para a gente mexer na transmissão final. Porque a transmissão que eu coloquei no carro. Não foi de corrida. Então essa parte aqui de escalas. Não tem como a gente mexer. Aqui no alinhamento. Como eu disse. Eu fiz aqueles cálculos. Para me chegar nessas numerações aqui. Se você não viu o cálculo sobre pressão de pneus. E outros alinhamentos. Deixe aí nos comentários que eu mando o link para você. Aqui na barra estabilizadora. Também existe um cálculo para chegar nessa numeração. Aí você testa o carro na pista. Se ele estiver muito rígido. Você vai diminuindo a rigidez. Aqui nas molas. Eu também fiz um cálculo para chegar nessa numeração. Fiz uns testes no circuito. E fui diminuindo gradualmente. Até chegar na numeração que eu gosto. Lembrando que como a parte dianteira é mais pesada. Então a dianteira ela vai ter uma mola mais rígida. E a traseira vai ser mais flexível. Aqui também na parte de amortecimento. Foi toda calculada para chegar nessa numeração aqui. A parte aerodinâmica vai do teste no circuito. Você vai percebendo se o carro tem mais aderência. Ou ele tem menos aderência. Vai do seu gosto. Se você quer um carro que tenha mais velocidade. Você puxa para a esquerda. Se você quer mais aderência. Você puxa para a direita. Aqui no freio. Não tem como a gente fazer nenhuma regulagem. Porque eu não coloquei freio de corrida. Aqui no diferencial eu deixei nessas numerações aqui. Porque eu quero um carro que seja melhor em curva fechada. Então eu deixei aqui mais em alta. E eu deixei aqui o equilíbrio em 68%. Para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou deixar na descrição as corridas que eu fiz com esse carro. E eu vou deixar também para quem é novo no canal. As dicas de tonagens avançadas. Para você saber tudo que eu fiz ali nesse carro. E eu vou deixar aqui no canal.